Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui no Anglo Sorocaba e eu vou mostrar pra vocês algumas novidades que a escola preparou pra 2018. Tenho certeza que vocês vão adorar. Olá, todo mundo! Como você está? Não se preocupe, estamos no Brasil, ainda em Anglo School. Calma gente, eu tô falando inglês porque o lugar pede. A gente está aqui na Experiência Bilingüe do Anglo Sorocaba. Você está na escola. Essa é a Nanda Freitas, a coordenadora pedagógica do curso. Tudo bem, Nanda? Tudo bem, me conta tudo que novidade é essa? Então, nós estamos encantados com o bilingüe. Aqui é a menina dos olhos da escola, é tudo colorido, encantador, está sendo muito incrível, uma experiência muito gostosa. E eu vejo, Nanda, que aqui é um ambiente criativo, acho que favorece esse aprendizado. Como é que os alunos aprendem inglês? A gente ensina, não outras matérias em inglês, mas inglês através das outras matérias. E pra isso eles têm aula de ciências, de educação física, de culinária. Então, é como se eles fizessem um intercâmbio de 5 horas por semana. E, Nanda, qual que é a importância de um segundo idioma? Fundamental nos tempos de hoje, né? Ah, mais do que fundamental, né? Passou a ser tão importante quanto o português. Porque se ele não tiver o inglês, ele não se comunica, ele não entende informações. Então, é mais do que básico. Pisou aqui no U? É só inglês. Só inglês. Muito obrigada. Você é muito bem-vindo. E depois dessa experiência bilíngue, eu cheguei a um outro espaço que também é novidade aqui na escola. É aqui que vão ficar os alunos do ensino integral. A Morana Serrano é a coordenadora pedagógica aqui do Angulo. Tudo bem, Morana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Pra alunos de que idade vocês vão oferecer o ensino integral? Pra alunos da educação infantil e do primeiro ano. Então, são crianças de 3 a 6 anos de idade. Baixinhos. Isso. E que estrutura vocês estão preparando pra essa turninha? A gente tá com uma estrutura novinha em folha pra recebê-los. Legal. E que atividades serão oferecidas aí durante todo o dia? A gente vai pensar numa educação que busque trabalhar todas as habilidades da criança, socioemocionais e cognitivas. Então, a gente vai ter projetos semanais que vão ser desenvolvidos aqui. Atividades como jogos de mesa, brincadeiras diversificadas, cantigas, música, atividades na biblioteca com tecnologia, a gente tem culinária, a gente tem cineminha, a gente tem vários projetos pedagógicos que a gente vai construir com a criança. E os pais ainda podem optar por contratar a educação integral fatiada. Eles não precisam vir a semana toda. Então, eles podem de acordo com a necessidade da família. Então, a gente tem muita atividade diversificada, preparada com muito carinho e respeito às crianças que a gente vai trabalhar. Que maravilha. E os pais ficam sossegados, né? O ensino de qualidade, né? Sim, o ensino de qualidade, respeitando cada criança que está aqui individualmente. Querida, obrigada, Morana. Eu que agradeço. Nossa, gente, como isso é grande, é muito lindo. Parece até que eu estou nas Olimpíadas, sabe? Bom, gente, essa daqui é a Carol Lira, diretora acadêmica do Anglo. Me conta mais sobre essa arena linda, novidade. Pois é, a Arena Anglo é um super investimento do Anglo Sorocaba nos seus alunos. A gente tem aqui um espaço que só o Anglo Sorocaba tem. E é uma arena sustentável, né? Esse é o diferencial. É, é uma arena sustentável. Ela foi construída num projeto eco-sustentável, de uma construção inteligente, buscando captação de água da chuva para lavar a arena, para uso dos banheiros, luz de LED, ventilação natural, enfim, toda preocupação com o meio ambiente. E que atividades são realizadas aqui? Aqui a gente tem as aulas de educação física escolar. Os nossos alunos vêm aqui todos os dias, além da Academia do Leão, que é uma atividade extracurricular para os alunos de ensino infantil e fundamental. A gente tem as atividades nas quadras, mas a gente também tem a sala dedicada à ginástica artística, ginástica feminina, a sala dedicada ao tênis de mesa. Nós temos lá fora slackline, skate, então é um espaço totalmente dedicado ao esporte. Um belo do estímulo para ninguém ficar parado, né? Não, aqui ninguém fica parado, muito exercício. Eu tenho até vontade de jogar um vôleizinho, gente, relembrar da adolescência. Ai, que delícia! Obrigada, Carol! Obrigada a você! Bom, já deu para perceber que o Anglo Sorocaba está cheio de novidades para 2018. Vem, faça uma visita para a gente! O Leão está te esperando! E aí Música Obrigado.